Bom dia, amigos do IAG. Tudo bem? Quem está falando é o Rafael, irmão Rafa, né? Como me conhecem. Sou coordenador de mídia e estou aqui para falar algo diferente, uma atividade que estamos fazendo com os alunos. Mas peraí, deixa eu virar a câmera aqui para mim, que fica mais fácil. Então, estamos aqui em Piuí, cidade com 37 mil habitantes, fazendo uma atividade diferente com os alunos. Eles estão realizando uma atividade de coportagem. O que é isso? A coportagem nada mais é do que vendedores de livros, né? Bom dia, jovem. E eles estão fazendo isso, indo de casa em casa. Vou botar a câmera assim, acho que fica melhor. Para treinar, para ter uma profissão também. E pregar o evangelho de casa em casa, levando livros. Não só livros, mas levando oração, a palavra de Deus, pregação do evangelho. E o que nós fizemos? Nós alugamos uma casa aqui, um sobrado. Já vou mostrar para vocês, peraí. Um sobrado, onde estão alojados aqui 14 meninos. Essa semana vai ser dos meninos. E a próxima vai ser as meninas. Então assim, se vocês quiserem que eu venha aqui, quase não apareço muito, né? Eu fico mais atrás das câmeras. Se vocês quiserem que eu venha aqui também documentar este momento com as meninas, deixem aí na descrição. Deixa um joinha também, para poder ajudar o nosso canal. E assim, vai ser um vídeo nesse formato. E não vai ter muita edição, não. Vou filmar aqui o dia-a-dia deles. Passou um caminhão ali meio barulhento. Vou filmar o dia-a-dia deles, mostrando como eles vão de casa em casa, batendo nas portas das pessoas. E levar até vocês o dia-a-dia. Vai ser um vídeo um pouco diferente. Deixa eu virar a câmera aqui agora de novo. Para poder mostrar o local. Está aqui. É aqui, ó. Acho que é Sobrado, né? Que chama isso aí. Quem souber o nome direitinho, bota aí no comentário. É Sobrado, né? Então assim, eles estão aqui desde segunda-feira. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Já são seis e vinte e cinco da manhã. E então, aqui, ó. Eles estão aqui. Aqui é a entrada. Seis e vinte e cinco da manhã. Eu vim para cá ontem. Dormi aqui com eles. E vou mostrar um pouco da rotina. Aqui também, ó. Aqui é um quarto. Aqui é outro. Entra aqui. Sobe. E eu vou mostrar para vocês a rotina de trabalho. O pessoal está se desenvolvendo bastante. Faz parte do currículo da escola. E encorajo vocês, jovens, que querem ter essa experiência com Deus, a virem aqui ser aluno. Deixa eu abrir a porta aqui. Aqui o Jabes. Fazendo o seu devocional. Não quero atrapalhar ele. Jabes é aluno. Daqui a pouco eu vou apresentar os alunos. E dizer para vocês como está sendo essa experiência. Tá bom? Vamos subindo aqui. Bom dia, Jabes. Bom dia. Vamos subindo aqui. E já, já eu volto. Não, vou filmar mais um pouquinho aqui. Espera aí. Deixa eu filmar mais um pouquinho aqui. Aqui estão os livros. O sapato da galera aí. Para ver que tem bastante jovem, né? Pelo menos eles são limpinhos. Não estão entrando de sapato dentro de casa. Então aqui. O material que eles estão trabalhando. Eu vou dar uma entrada na casa agora. Aqui, né? A galera está dormindo aqui. Meio bagunçada ainda. Não reparem não, que é casa só de homem, né? Aqui a sala. Aqui estão os pães, a comida deles aí. Vou entrar num quarto primeiro aqui. Todo mundo arrumadinho, todo mundo bonzinho. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Olá. Eu vou fazer o seguinte. Aqui é o quarto. É o primeiro quarto, né? Então, vou fazer o seguinte, pessoal, com vocês. Eu vou focar em vocês aqui. Vocês vão dizer o nome e de onde é. Beleza? Começando com o Caio. Caio. Prazer. Meu nome é Caio e eu sou do Rio de Janeiro. Oi, tudo bom? Meu nome é Enso, irmão do Caio e também sou do Rio de Janeiro. Olá, bom dia. Eu me chamo Marcos e eu sou de Pernambuco. Eu me chamo Guilherme e sou do Rio de Santo. Eu me chamo Davi e eu sou de Brasília. Beleza. Então, esses são os primeiros guerreiros aí. Vamos passar o dia juntos hoje pra vocês contarem as experiências, né? A gente ter uma ideia do trabalho que está acontecendo aqui em Piuí. Muito quente? Demais. Hoje está mais frio, o pílio está mais agradável. Está mais fresquinho, né? Está mais quente. Beleza. Ok, daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes sobre o trabalho e a gente vai passar o dia inteiro junto hoje. Vamos lá. E aí, deixa eu ver o segundo quarto aqui se já está pronto. Todo mundo vestido aí? Todo mundo vestido. Todo mundo vestido? Vamos lá. Senta aí. Opa. Pode passar. Vamos lá. O segundo quarto. Eu vou fazer o seguinte. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia. Você é desse quarto, Vitor? Sim. Então tá. Senta aí. Então é o seguinte. Eu vou... Deixa eu dobrar aqui. Dobre a roupa aí. Vamos lá, pessoal. Vamos deixar bonitinho o quarto. Aqui está a mala da galera. Vamos ver se esses jovens estão arrumadinhos ou estão bagunçadinhos. Tá mais ou menos. Mais ou menos. Então é o seguinte. Eu vou... Falar para vocês dizerem o nome e de onde é. Tá bom? Vamos começar aqui. Vamos lá. Olá, meu nome é Adrian e eu sou lá de Garantá, São Paulo. Olá, meu nome é Marcos e eu sou lá do Pará. Olá, meu nome é Victor e eu sou do Tocantins. Olá, meu nome é Jados e eu sou de Lavínia, São Paulo. Olá, meu nome é Gabriel e eu sou do Rio de Janeiro. Beleza, gente. Então esse é o segundo quarto. Muito calor? Como é que está? A noite está tranquilo? Muito calor. Só hoje já deu para salvar a gente. Beleza. Então é isso, galera. Falou. Valeu. Vamos aqui para o... Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Vamos ver que o banheiro... Vamos ver o banheiro se está legal. Vamos ver. Meio molhado, né, galera? Meio molhado aí, mas é isso aí. Casa que só tem homem é complicado, né? Mas está até limpinho, está legal. Está de todo ruim, não. Saí aqui do banheiro, vou para o outro quarto. Esse quarto aqui. Está o pastor também, mas o pastor não está muito bem de saúde. Então está o pastor. Aí você vai dizer o seu nome e de onde você é. Meu nome é Arthur. Eu vim de Mantena, Minas Gerais. Mantena. Isso é nome de cidade? Você? Bom dia, meu nome é Capuleão e eu fui do lado da Bolívia. Da Bolívia. Olha aí, gente. Temos um aluno internacional. Agora tem boliviano, peruano. Está muito bom lá no IAG. Então é isso. Falou, galera. A gente vai passar o dia junto aí para mostrar mais dessa atividade, essa atividade tremenda que vocês estão fazendo, né? Aqui na cidade de Ipiúi. Então é isso, pessoal. aqui, a cozinha. Cezão aí dando uma força também. Né, Cezão? Estamos juntos. Estamos juntos hoje aí. Cezão já foi co-portor. Quantos anos, Cezão? Foi co-portor? Quase dois anos. Quase dois anos? Co-portor efetivo. E as experiências? Foram muitas. Muitas, né? Muitas experiências. Que bom. A gente vê Deus realmente, assim, sustentando essa obra. Amém. Muito bom. Tá bem. E hoje aqui, você vai passar um pouco da sua experiência para os jovens, né? Sim. Olha, sempre que eu vejo a história de co-portor, pregações de co-portor, é sempre uma bênção, porque são testemunhos tremendos, né? Sim. E hoje nós vamos ouvir o testemunho da galera aí. O pessoal já tem muita coisa para contar. Muita experiência. Que bom. É isso aí, galera. Desde o jejum sendo preparado aí. O que é isso, Vitão? Esse aqui é um pão com tahino e açúcar mascaba. Açúcar mascaba. Rapaz. Aqui é o melhorado. Beleza. Aí o Marcos aí. Galera já comendo pão integral. Vamos ver aqui o que que está sendo de pão integral. Banana. Essa banana é nossa, Cezão? É a banana. Banana lá do IAG, galera. Então o fogão que a gente teve que trazer na casa não tinha nada? Não tinha nada. Não tinha nada. A gente teve que trazer tudo. Aí está o fogãozinho, geladeira, o filtro. Filtro de água gelada? Não, não tem 220. Qual que foi? Não tem 220. Não tem 220? Só 110 na casa. Só 110. Aí estão tomando água natural. Naturalmente dá para gelar na geladeira. Vamos ver a geladeira. Abre a geladeira aí. Vamos ver se isso aí está organizado. Deixa eu ver. Qual o medo? Espera aí. Qual o medo da geladeira? Tem um arroz ali? O que é isso? Guardaram arroz sem tampar. Vamos ver aí, gente. Olha, 10. Tem as minhas coisas todas naturais. Cadê aí? Suquinho de uva integral. Suquinho de uva integral. Gatorade? O menino acabou de tirar. Gatorade. O que é mais? Água. O legal, eu abri a geladeira de manhã aí eu me deparei com essas canecas aqui, ó. Cheio de gelo. Opa. Apagando o mico aí. Está cheio de gelo, cara. Eu quero ver quem vai beber essa água. Agora eu vou ter que secar esse chão aí. Beleza. Pega um pano lá. Vamos lá. Pega um pano lá. Eu botei a mão assim na caneca de manhã e falei, gente, quem vai tomar gelo? Agora eu tomei um banho gelado. Acho que era pegadinha, né? Era pegadinha. Era, não era? Beleza, gente. Então é isso. Pessoal aí tomando de jejum. Daqui a pouco eu volto com... Vamos fazer um culto aqui. e vou dando mais detalhes pra vocês. Beleza, galera. Vem, diga-lhe só Deus De ti, meu salvador Ó, vem fazer de mim Humilde servidor Jesus, meu salvador Ser comigo aqui Bendiz em minha sonha É graça a paz de Jesus esteja em cada coração nesta manhã Amém Eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho quando eu participei da comportagem efetiva Isso foi em 2013 Foi até 2014 Final de 2014 E eu quero dizer pra vocês que foi uma experiência que eu nunca vou esquecer Porque a gente vê Deus conduzindo essa obra E a serva do Senhor nesse livro que o coportor evangelista Ela disse que é uma uma das obras que vai até o fim é a comportagem onde que a gente vai poder ainda estar pregando as três mensagens angélicas E quando eu recebi o convite na verdade a equipe de comportagem ela foi na minha igreja foi um domingo à noite eles foram fazer um culto lá e no final fizeram um apelo Eu já tinha trabalhado como obreiro na vida do Senhor mas nunca na comportagem sempre ouvi falar mas e minha esposa estava do lado a gente não tinha a história ainda Eu olhei pra ela e disse bem o que tu acha de a gente ter essa experiência na comportagem e ela imediatamente ela aceitou a gente chorou a Deus ali mesmo dentro da igreja e a gente já deu o nosso nome pro líder da comportagem e dizendo tá horrível e a gente ia se apresentar na campanha só que antes de a gente começar a comportar eu e minha esposa a gente lutou muito com Deus porque a gente queria que a comportagem fosse realmente como está escrito nesse livro aqui não é somente venda de livros mas é você se envolver pregando o evangelho levando a salvação das pessoas e a gente saiu com esse objetivo e graças a Deus Deus nos manteve mais de um ano na comportagem a gente tinha uma despesa muito grande no ensal eu pagava a pensão do meu primeiro filho ainda eu pagava a prestação do cara que eu tinha a gente tinha a despesa da casa que a gente ficava que a gente também pagava os comportores pagavam o aluguel da casa a nossa alimentação a despesa do lugar e sobrava ainda olha só que bênção sobrava ainda dinheiro para ajudar os outros comportores que entravam na campanha e não tinham sucesso porque a gente entra na campanha do comportagem hoje já devendo que a gente tem que comprar o material para apresentar para as pessoas e foi muita experiência muita experiência boa a gente via assim Deus atuando como eu tenho pouca escola eu só tenho até quarta série fiz até o sexto série que é o mais lá em Santa Catarina mas eu nunca me preocupei em fazer fechamento de vendas eu sempre me preocupei e meu foco era deixar a mensagem na casa das pessoas então teve casa e a gente entrava eu fazia interior sítios eu entrava dez horas da manhã saia três horas da tarde lá eu dava um estudo bíblico compra as pessoas e no final eles ficavam com uma coleção de quatro livros sem eu vender os livros almocei com eles fiquei lá na sala conversando sobre a palavra de Deus falando sobre a volta de Jesus e outro objetivo nosso na campanha do comportagem era que mesmo não vendendo na casa a gente deixava o grande conflito a gente oferecia tentava vender o grande conflito mas a pessoa não, mas eu não tenho interesse e também não tenho condições agora eu disse mas então fica com esse livro que é um presente e Deus sempre honrou o nosso trabalho Deus sempre nos abençoou a minha média por mês de vendas assim não abaixava de sessenta livros grande é uma bênção e assim muitas vezes a gente chegava em uma casa e eu nunca dizia assim eu sou do serviço educacional lar e saúde nós somos do serviço educacional lar e saúde era isso que a liderança passava por nós porque o comportador evangelista diz que tem muitos que vão conosco nessa obra então a gente tem que dizer assim nós somos do serviço educacional lar e saúde e a gente ouviu muita experiência de pessoas que chegavam na casa e faziam contato dava oferta fazia aquela quebra de gelo e no final a família dizia assim mas essa outra pessoa que estava com você que ela não abria a boca mas eu e a gente daí percebia que sabia né atrilás o comportador evangelista que era anjos que acompanhavam a ciência ontem depois do almoço a gente conversando com o Igor conversou com ele ele propôs a gente fazer uma troca das duplas e a gente trocou o Davi foi com o Gabriel e foi comigo e foi uma experiência muito boa para os dois lados a gente conversando foi muito bom e no final do dia antes de começar a chover o templo estava bem fechado a gente estava numa rua bem deserta e a gente tocou numa casa numa casarona enorme no interfone aí a moça atendeu se apresentou só que ela falou que não podia descer porque ela tinha dois filhos e estava chegando dois filhos a gente tomou tudo bem Deus abençoe fica com Deus e a gente saindo a gente iria continuar descendo a rua e uma senhora saiu de um portão que estava indo em direção a rua e aí o Igor chegou dessa senhora e perguntou a ideia de uma condomínia aí dentro de uma condomínia que era uma casarona muito grande e a rua entrava dentro e era uma rua asfaltada que entrava dentro do terreno e foi uma conversa completamente desinteressada e foi desenvolvendo e ela contou o que era aquilo ali ela falou que era uma casa de um irmão que cuidava de uma igreja se não me engano a igreja católica que tinha do outro lado da rua e ele recebia as pessoas ali para poder fazer oração falar da palavra de Deus e ela tinha ido ali justamente para isso para receber uma oração que ela estava passando por uns problemas emocionais bem grandes e ela passou praticamente o dia inteiro ali esperando ele querendo ouvir a oração dele só que ele não apareceu lá para orar com ela e ela estava indo embora já era umas quatro e poucas cinco horas da tarde estava escurecendo ia começar a chover também e e a gente conversando com ela e ela perguntou mas e vocês o que vocês são eu já falei a gente se apresentou apresentou os produtos também apresentou o que era a escola missionária qual era o nosso projeto e ela gostou bastante ela disse que não tinha condições mas foi uma conversa muito boa a gente desenvolvendo falando do amor de Jesus ela disse que estava passando por uns problemas emocionais a filha dela tem 17 anos e abandonou ela para poder viver com os pais e abandonou por causa de dinheiro não faltava nada para ela em casa roupa, comida mas ela abandonou ainda fica estorquindo a mãe querendo dinheiro e ela fica bem triste com isso mas a gente falou de como a nossa situação para com Deus também que a gente através do pecado a gente abandona Deus também e nunca é a parte de Deus abandonar a gente é sempre a nossa parte e a gente falou que cabe a nós também a ela ter a mesma atitude de Deus que é não desistir de correr atrás que é de orar pela filha é de lutar com todas as forças pela salvação dela e ela se emocionou muito chorou bastante e a gente orou com ela e a gente entregou uma revista no final para ela um livro da vida e ela falou que eu vim eu vim aqui hoje para essa casa aqui receber uma oração fiquei praticamente o dia inteiro não recebi e na hora que eu saí estava indo embora a oração que eu esperei o dia inteiro que eu estive aqui na porta com vocês e ela disse que ela estava nem melhor a oração dela tinha sido transformada e foi uma bênção a gente tem experimentado isso realmente o amor desinteressado não apresentando um produto aqui te ofereço esse produto a senhora me dá uma ajuda financeira mas apresentando o que Deus tem feito na nossa vida como escola como ministério na nossa vida pessoal também e apresentar esse Deus que está nos transformando para as outras pessoas que tem essa mesma transformação é muito lindo que bênção para ver como que Deus que som dos corações atendeu o favor dela coisa linda mesmo coisa de Jesus isso mesmo isso aí o pessoal se preparando né parceiro o pessoal se preparando pegando material pegando os produtinhos da indústria também além dos livros além dos livros aqui além dos livros tem os produtos aqui da indústria vamos ver tem o mel 600 tem o mel tem a pasta de amendoim aqui também pasta de amendoim e tem uma pasta maior também de um quilo tem o mel de um quilo sair lá pra casa sair lá pra casa dá mel de um quilo mel de um quilo 200 600 e vende bem o pessoal tem tem comprado tem comprado graças a Deus tem sido a porta de entrada para as pessoas que receberem o material evangelístico às vezes a gente só vende talvez um mel ou uma parcela amendoim a gente já deixa uma revista que é a virtude da vida para que as pessoas tenham acesso ao material evangelístico também e esse mel é produzido de onde? mostra aí ele é produzido lá no IAG mesmo olha aí aqui tem o QR Code que as pessoas podem escanear as pessoas podem escanear o QR Code e já vão direto no WhatsApp da indústria para poder entrar em contato conhecer o catálogo conhecer os produtos que a indústria produz lá no IAG mel puro então isso aí mel puro e a pasta de amendoim pega lá pasta de amendoim pega lá pasta de amendoim aí pasta de amendoim amendoim implantado no IAG colhido selecionado e produzido a pasta lá na indústria também então além da palavra de Deus estamos levando saúde porque sim levando saúde as pessoas têm achado muito em conta o produto porque aqui na cidade é bem mais caro sim e mel puro né sim então aqui pessoal estamos indo para uma área com a primeira dupla com a primeira dupla Gabriel e Caio deixa eu achar aqui o GPS nós vamos lá perto do ABC vocês já foram ontem lá já a nossa área por lá né área 7 sim desde segunda-feira trabalhando lá desde segunda-feira trabalhando lá é o bairro novo que eles fizeram né sim com a nova Piauí eles construíram a cidade tudo lá de cá e como aqui o superlotor né eles estão construindo um bairro novo por lá que tem muito lote vazio mas é uma área promissora muito boa tem igreja também tem igreja adventista não não é adventista não é assembleia assembleia tem bastante igreja católica mas é bom vocês estão desde segunda lá e assim é a primeira vez que faz esse trabalho de co-portagem eu acho que é muito importante fundamental na verdade para uma vivência uma vivência realmente cristã na prática né você ir levar a palavra de Deus de porta em porta e assim vocês sentem que vocês sentem assim que as pessoas estão com necessidade de Jesus de ouvir uma palavra assim não sei porque eu nunca fiz esse trabalho né mas eu sempre ouço muitos testemunhos e falta esperança no povo né falta necessidade muito grande sabe as vezes a gente conversa com a pessoa a pessoa chora deixa eu te dar um microfone opa bota no na blusa espete aí bota aí as pessoas as vezes sempre tem necessidade de Jesus né de Deus a gente começa a falar as pessoas as vezes começam a chorar também se emocionam comentam 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 sobre os problemas que estão que estão passando né na vida a gente ora com elas mesmo quando a gente fala com elas e quando a gente mesmo quando a gente não consegue vender nada vale a pena só pela visita missionária nesse é o nosso objetivo né o objetivo ali evangelístico orar com a pessoa pegar o número dela mandar conteúdo pra ela ela conhece o IAG indica o canal exatamente a gente indica o canal o ótimo trabalho da mídia que é feito muito bom de fato assim é um trabalho maravilhoso e quando a pessoa aborda a gente ela tá toda armada né ela tá toda assim desconfiada e a gente começa a falar de Jesus a gente começa a apresentar a verdade e a pessoa sai com um sorriso no rosto algumas até compram pra ajudar mesmo mesmo sem estar precisando não consomem pasta de amendoim mas compra ali só pelo apoio e é uma benção é uma benção de verdade é muito bom um trabalho muito importante e um meio de você conseguir se manter um meio de você conseguir se sustentar como evangelista né como comportou porque é digno ao trabalhador do seu salário sim né é aquele que vive do evangelho tem direito de comer do evangelho também também é verdade exatamente é um jeito aí que Deus criou pro evangelista tá aí podendo viver da obra mesmo é realmente um trabalho muito bom graças a Deus ter a oportunidade de trabalhar com isso tem sido uma benção a gente vê aí as pessoas gratas as pessoas encher o coração delas de Jesus até porque não é uma coisa comum principalmente aqui em uma cidade do interior né receber visitas assim de porta em porta com certeza a maior parte o intuito é completamente é vender mesmo mas a gente apresenta que o nosso intuito não é só venda né é evangelismo então a gente ora com cada uma das pessoas rejeitar a oração quase ninguém rejeita então assim todo mundo na verdade tá precisando de oração sim sim exatamente todo mundo assim tem um vazio no coração que só é que é do tamanho de Deus exatamente o tamanho do buraco é o tamanho certinho de Jesus então quem rejeitar tá sendo muito tolo né sim sim a vida proporciona ao contrário disso né o afastamento e assim pro jovem que quer fazer esse trabalho que quer vir pra aqui pra escola pro IAG vai ter vagas quando começa outra turma tem que se preparar dá mais ou menos uma ideia assim Caio quiser falar também pode falar Caio como é que é bom a próxima turma ela vai abrir né em janeiro do ano que vem 2025 né vai ser uma turma menor né essa primeira turma foi de um ano e meio e o curso vai ser mais curto não a turma menor isso isso o curso vai ser mais curto né o período porque é primeira turma né sempre período de adaptação de algumas regras também e eles viram que teria um melhor aproveitamento se encurtasse né não vai perder qualidade então essas matérias que a gente está tendo terão só que mais concentrado né pra porque a necessidade de obreiros de pessoas capacitadas pra falar da palavra de Deus é muito urgente não dá pra ficar muito tempo estudando tanto tempo na escola né estudando sempre sim sim mas na escola de repente e o mundo o mundo está precisando urgentemente de pessoas né urgente meu pai e a gente tem visto essa necessidade aqui né então se você é jovem tem desejo de participar né dessa missão dessa capacitação venha porque é uma benção a mensalidade é um presente né fala aí a mensalidade é um presente eu não eu não tenho nem noção pra vocês terem noção porque acho que agora é 400 reais é mas assim é bem nem alimentação paga sabe paga não porque o que a gente come lá de produto qualidade né as refeições são muito boas agora se quiser também uma pessoa que não tem filho não tem filho mas eu quero ajudar quero patrocinar algum aluno tem essa possibilidade também né tem sim tem sim a escola está aberta pra poder receber doações receber ajudas né apadrinhar os alunos inclusive eu e meu irmão né muitos alunos também mas particularmente eu e meu irmão fomos apadrinhados por um casal também né e é um casal que tem filho então diante de todas as dificuldades que tem uma família também de prover escola educação saúde pra aquele filho eles adotaram a mim e o meu irmão como filhos dele também né e hoje estamos aqui fazendo isso tudo pela graça de Deus providência dele a gente tem experimentado os milagres de Deus a cada dia e tem sido uma benção isso eu mando ali a frente pensa outra coisa também é que esse trabalho já deu certo sim já está dando certo mas tem outras cidades que também precisam ser alcançadas só que a gente teve que dividir a turma é complicado a questão do transporte a gente está fazendo uma campanha né sim pra tentar comprar uma van ou um ônibus sim um micro-ônibus né pros alunos a gente né na medida do possível a gente consegue fazer os impactos mas como são muitos alunos né e também voluntários e obreiros acaba tendo que dividir né isso tudo em carros e vários carros então o gasto de combustível é maior o gasto de manutenção é maior nem sempre tem carro disponível nem sempre então as vezes fica aluno pra trás fica voluntário pra trás e a nossa intenção é sempre levar a todo mundo né e o importante é sempre combinar a teoria com a prática porque não adianta nada a gente ficar um ano e meio sentado lá na cadeira da sala de aula aprendendo e se enchendo de conteúdo da palavra de Deus mas não ter essa vivência na prática né pra demonstrar a Cristo pras pessoas e também pregar do evangelho e esse que é o nosso objetivo dessa campanha que a gente está arrecadando né particularmente pra escola a gente está juntando recursos pra poder comprar um micro-ônibus pra que a gente consiga fazer esse trabalho com mais frequência né distribuir livros fazer esse trabalho de evangelismo de comportagem e tem sido uma benção né acho que foi o antepenúltimo sábado vocês também podem acompanhar um vídeo que saiu aí no canal do IAG a gente fez São Sebastião do Paraíso isso São Sebastião do Paraíso a gente fez um impacto distribuímos 7 mil livros de grande controvérsia isso tudo primeiramente foi graças a Deus mas também é um irmão que acompanhou os vídeos e doou né essenciais de mil livros foi uma benção realmente foi rápido né assim a gente achou que fosse foi demais era tanta gente as pessoas vinham até pedir né é verdade você pode dar um livro então então esse irmão que não pode ou pode mas sentiu o desejo também de alcançar mais locais né doou esses livros e os jovens foram lá foi uma benção exatamente vai em frente Deus pode seguir em frente aqui as pessoas estão precisando muito né e Deus ele toca no coração das outras pessoas às vezes até dos incrédulos também é o que os próprios testemunhos dizem né que Deus toca no coração dos incrédulos para que a obra seja seja feita né e isso a glória pelo nome de Deus é maior porque tá uma igreja fechada ali né receber os dízimos e as doações é muito bom louvado seja Deus mas o nome de Deus é muito mais exaltado quando uma pessoa que não é do nosso meio que às vezes não acredita em Deus mas que vai lá abre mão dos seus recursos ou vende um carro ou vende um pedaço do terreno e doa pra essa obra né são é uma coisa maravilhosa a gente tem experimentado isso no dia a dia né e é uma benção tem sido uma benção pra nós então chegamos aqui no nosso ponto vamos lá vamos continuar então vocês estão com o que hoje aí então é a gente começa apresentando pras pessoas produtos naturais aqui a gente tem mel parte de amendoim eu carrego aqui na bolsa vocês viram lá na casa né produtos aqui como mel parte de amendoim apresentam pra pessoa o mel a gente pega assim o mel bem bonito mostra a cor do mel pra pessoa realmente muito bom lindo né e é lá da escola é produzido lá esse é o que dá peso né a pessoa produzido lá na Serra da Canastra parte de amendoim também a gente apresenta pras pessoas ela tá mais aqui no fundo não precisa pegar não que eu mostrei lá na casa a gente começa a apresentar aí depois o Caio entra com a literatura sobre saúde a pessoa se interessa muito por livros de receita a saúde é uma coisa que interessa muito entendeu a literatura tá aqui na na mala opa opa bom dia tudo bem bom dia eu me chamo Gabriel eu estou aqui com o meu amigo Caio nós somos dois alunos estudantes de uma escola missionária que fica lá na região serrana de Capitólio ali na região rural a gente tá fazendo impacto evangelístico aqui partendo de porta em porta falando com as pessoas conversando um pouco de Jesus também fazendo uma oração e também apresentando alguns produtos naturais que nós produzimos lá no nosso instituto e também um pouco de literatura tenho certeza que não vai incomodar muito a senhora se a gente apresentar ela o que a senhora pensa? pode ser? pode ser então como eu disse pra senhora nós somos de área rural então nós também temos produtos como por exemplo o mel aqui esse mel aqui ele é produzido lá das nossas caixas de abelha mel de ótima procedência a senhora pode estar pegando nele aqui dando uma olhada nele produzido lá na Serra da Canastra ele tá bem mais em conta do que o do mercado a gente também tem a versão dele aqui de 1,2 kg esse é de 1 kg e a gente também tem a versão dele de 600 gramas que é um potinho menorzinho a gente tem ele bem aqui 600 gramas o mel bem bonito esse mel ele é produzido lá de procedência não tem mistura a senhora quiser tá dando uma olhada aqui também esse pequenininho aqui e esse instituto a gente trabalha não somente com a capacitação evangelística estudando da palavra de Deus mas também é um trabalho prático a gente aprende a mexer com apicultura por exemplo agricultura que é muito forte da gente também mecânica os serviços práticos que a pessoa precisa pro dia a dia isso aqui é a pasta de amendoim não sei se a senhora já ouviu falar na pasta de amendoim a pessoa compra muito faz muito bem pra saúde pra comer de manhã esse amendoim aqui nós plantamos nós colhemos e nós torramos e moemos lá no nosso instituto também nós ajudamos a produzir inclusive esse amendoim aqui ótima precedência completamente orgânico sem agrotóxicos e o preço muito mais em conta do mercado também a senhora quiser tá dando uma olhadinha ele tem 900 gramas né a gente também tem a versão dele aqui integral que é a metade 500 realmente muito bom e a gente também tem a versão aqui Nutella da pasta muito gostosa também adoçante natural não precisa se preocupar com diabetes realmente muito gostoso e saúde é uma preocupação nossa então a gente também tem muita literatura sobre saúde inclusive aqui esse livro ela é de um doutor de um nutricionista que trabalha com a gente lá no nosso instituto e ele reuniu nesse livro mais de muitos anos de conhecimento de atendimentos também sobre muitas doenças e o diferencial dele é que trata doenças não com remédios de farmácia que gastam muito dinheiro mas um tratamento natural com plantas então talvez a senhora possa ter alguma planta em casa que talvez para alguma doença que a senhora esteja sentindo ou enjoo algum problema digestivo a senhora consiga fazer um chá algum tipo de tratamento e isso resolve na hora esse livro é bem completo ele pega assim de A a Z de todas as doenças e sintomas e trata 100% de forma natural sem efeitos colaterais que o remédio de farmácia traz e também bem mais barato porque os remédios são bem caros eu mesmo conheço muitas pessoas que se curaram com alimentação saudável e também fitoterápicos que é o que apresenta opções naturais que não tem aqueles aqueles efeitos colaterais que os medicamentos convencionais causam a longo prazo eles também fazem maior saúde quando a gente consome ele todos os dias e não só isso a alimentação boa é uma preocupação nossa então a gente também tem esse livro aqui a gente tem esses receitas esse livro tem mais de 100 receitas foram separados por nós lá do instituto e o interessante é que a gente não está oferecendo uma coisa que a gente não saiba da qualidade e que é bom mesmo porque essas receitas a gente come lá no nosso instituto são receitas naturais 100% vegetais com legumes tem bolos e tortas de aveia com abobrinha é uma coisa muito gostosa para a gente comer no dia a dia é uma preocupação nossa com a saúde e não só a saúde do corpo mas também a saúde mental a saúde da mente é muito interessante porque a gente vê hoje em dia a sociedade de pessoas muito depressivas ansiosas e esse livro ele apresenta como a gente pode tratar desses problemas emocionais de forma natural mas acima de tudo da nossa confiança em Deus exatamente evangelismo a confiança em Deus é o nosso objetivo principal aqui fazendo isso de porta em porta então a gente também tem literatura sobre evangelismo como por exemplo esse livro aqui A Grande Controversa Entre o Bem e o Mal um livro bem bonito e acessível vem contando a história de Jesus desde que ele estava subindo para Jerusalém até sua morte e ressurreição a igreja que ele deixou aqui e o período na Idade Média quando a Igreja de Deus era perseguida pelo Estado pelos reis eles matavam e é dito que o sangue deles era como semente quanto mais eles morriam mais a fé cristã aumentava então esse livro vem contando tudo até os nossos dias a história de toda a igreja e a gente também tem esse livro aqui essa revista essa revista ela é de um material mais simples mas o conteúdo dela é muito precioso que ela conta um pouco do amor de Cristo do sacrifício que ele fez por nós todos esses livros tem um valor a gente não utiliza desse lucro para o nosso próprio proveito para a gente continuar estudando lá naquela escola continuar se mantendo a gente continuar fazendo as nossas refeições aqui na cidade também e esse livro aqui a gente oferece como um presente para as pessoas aquilo que a pessoa sentir tocada de nos ajudar para continuar a deixar esse trabalho avançando a gente oferece e esse é o nosso trabalho que a gente está fazendo na região se a senhora sentir o interesse de alguma coisa fique à vontade qual o livro? esse aqui? o de receita está a 20 está a 20 reais apenas tem mais de 100 receitas aqui ele tem de receitas muito boas esse está a 40 reais esse livro de receita tem pão integral pão sem glúten torta salgada doce receitas são difíceis de encontrar hoje em dia principalmente na internet 20 20 muito obrigado viu como é que é o nome da senhora? Juliana Juliana a gente poderia fazer uma oração com a senhora antes de sair? certinho Juliana não é prazer eu já falei meu nome me chamo Gabriel você que é meu amigo Caio vamos lá então querido Deus bondoso pai nós te agradecemos senhor por esse dia que o senhor está nos dando te agradecemos pela oportunidade de termos conhecido aqui a dona Juliana por ela ter conseguido ouvir um pouco do trabalho daquilo que o senhor tem feito em nosso ministério na nossa escola queremos te agradecer pela oportunidade que ela teve também de adquirir uma literatura tenho certeza senhor que as receitas saudáveis que estão nesse livro vão prover uma boa saúde pra ela pra sua família e que o senhor possa derramar muitas bênçãos na vida dela que se por acaso eles estiverem passando por algum problema ou problema financeiro um problema emocional que o senhor venha tratar venha curar e que a vida dele senhor seja pra honrar e glorificar o seu nome que o senhor possa continuar nos dando um bom dia de vida que os santos anjos possam nos proteger por onde quer que formos nós pedimos tudo te agradecemos em nome de Jesus amém Juliana muito obrigado muito obrigado viu Deus abençoe Deus abençoe amém até no meio da cidade a gente consegue ver as maravilhas da criação de Deus cada flor bonita como elas resistem a diversidade de estar aqui na cidade é verdade bem resistentes porque aqui a terra não é muito boa não é muito saudável pelo fato de estar na cidade o ar também não é muito puro como é que foi? foi uma benção né começando agora o serviço de primeira já foi na primeira já foi uma venda graças a Deus isso é o que importa não é uma venda mas a gente conseguir conversar com as pessoas apresentar o projeto e fazer uma oração com elas que isso é que realmente vale a pena que a gente veio fazer aqui e é isso temos o dia inteiro pela frente ainda até entardecer se Deus quiser vai ser um dia cheio de bênçãos também eu vou contar aí tá eu e o Jabes aqui tudo bom pessoal? vai explicando aí Jabes você que tá com o microfone nós estamos indo agora numa escola aqui em frente do lugar que nós estamos hospedando e nós estamos apresentando o material pras pessoas eu vou virar a câmera aqui pra gente poder ver um, dois, três viram aqui ó pessoal a escola aqui a escola e aí nós estamos abordando nós falamos com com a diretora e agora nós estamos mostrando mostrando o material pros funcionários pros professores pessoal então como eu disse nós estamos fazendo um projeto mostrando nosso projeto aqui na escola e essa aqui é a diretora Madalena ela nos recebeu abriu as portas pra nós podemos mostrar esse projeto pro pessoal muito obrigado a escola municipal da doutora Bevin de Queiroz eu filmei ali à frente mas não sempre pode registrar tem quantos alunos é de primeira a segunda ele é de a educação infantil e fundamental sim nós temos a cerca de 380 mais ou menos sim são dois turnos são três turnos amanhã tarde e à noite nós temos a educação de jovens e adultos ok e funcionários mais ou menos 52 funcionários e quanto tempo tem a sua escola 111 anos só isso só isso é a nossa velha da cidade nossa que legal que legal vamos lá então pra você mostrar pra gente onde foi com licença então pessoal ela proporcionou um lugarzinho aqui pra gente ela colocou uma mesinha aqui pra nós podemos mostrar aqui o material aqui tá o Marcos ele tá mostrando um projeto pra aquela moça olha a peça dele porque você tá com o microfone o que? vai de ver junto esse aqui é um livro de receitas no caso só receitas naturais saudáveis que a gente busca produzir nesse material aqui pra proporcionar pras pessoas um estilo de vida mais saudável também a gente prega o que a gente acredita né como a gente vive um estilo de vida saudável a gente busca trazer isso pras pessoas isso que ele é 20 reais só aceita Pix também fechou então eu me esqueci qual é o seu nome mesmo Helena Helena faz quanto tempo que a senhora trabalha na escola aqui 26 anos 26 anos nessa escola nessa escola é sempre diretora não não diretora como fui professora fui fui professora hoje já você está 20 26 anos aqui no mesmo lugar é que legal a escola não é casa é é é é mais sua casa do que sua casa mesmo é verdade a senhora nasceu aqui na cidade pra cima aqui cinco casas é então está desde sempre aqui legal fui aluna aqui é mesmo rapaz eu morava cinco casas pra cima então antes de eu estar né ingressar na escola eu esperava as professoras pra ver as professoras pra conversar sim e já idealizava como professora que legal era aquela aluna já que já 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 pensando no futuro lá já fazia chamada pra professora eu sei como é que é essa nossa agora os produtos naturais também eu gosto muito você pode ver que os produtos naturais também eu sabia falei com ele ontem porque eu comprei ontem antes de eles irem lá e ver se eles podiam entrar eu já tinha comprado aí hoje eu contei pra todo mundo aí todo mundo já sabia que era bom aí eu foi onde eu brinquei com ele que ele ia vender muito porque eu já tinha feito a propaganda pra eles isso isso é muito bom lógico não eu acho que precisavam mais escolas como essas porque muitos talvez não queiram ou não tem oportunidade de estudar e eles estão trabalhando com uma coisa que hoje é o que chama atenção do povo saúde saúde todos nós queremos ter né produto natural todo mundo quer ter hoje fazer o uso levar pra família né se você quiser conhecer o resto da escola fica à vontade então aqui pessoal ó peraí aqui mais uma face do trabalho de comportagem que é esse de você visitar empresas escolas e aí providência de Deus deu essa banquinha aqui pra eles já fizeram algumas vendas então estão aqui os alunos ó conseguiram uma autorização aí pessoal o mel natural a bíblia sagrada aqui gente ó vamos virar aqui ó a bíblia sagrada aqui os livros né da editora plenitude aí pessoal que coisa então aí os dois alunos duas bênçãos em nossas vidas o Jabes e o Marcos estão aí ó aproveitaram a oportunidade não tiveram vergonha botaram a cara vieram aqui ó tá aí a escola aí ó a gente vai orar por vocês pela escola pra que Deus possa abençoar vocês né e agradecer também pela oportunidade que vocês deram a nós então oremos nosso bondoso Deus e amado Pai nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida muito obrigado por estarmos aqui nessa escola muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu através de cada uma dessas pessoas aqui muito obrigado por cada receptividade que o Senhor nos concedeu por cada cada empatia cada simpatia que nós recebemos de cada pessoa aqui muito obrigado por ter nos aberto as portas nós pedimos que cada material desse que foi distribuído aqui que foi vendido que o Senhor possa fazer com que seja útil que seja benéfico pra vida de cada um e que possa edificar a vida de cada uma dessas pessoas Senhor Deus abençoa essa escola abençoa cada uma das professoras cada uma das crianças que estudam aqui e que a tua vontade possa ser feita aqui pra que haja paz e proteção sobre cada pessoa nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus amém amém Lucimar Marta obrigada prazer 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 Madalena muito obrigada viu e Adriane Deus abençoe Adriana a tarde a gente pode vir se vocês ainda abrirem duas horas pode vir o intervalo começa duas horas das duas às três duas às três fechou então muitíssimo obrigado e bom trabalho pra vocês até mais tarde e aí pessoal a gente tá finalizando aqui o amanhã saindo aqui da escola a gente terminou de apresentar o material pros professores pro pessoal e graças a Deus foi uma benção e eu tenho certeza que o que a gente deixou aqui de semente vai fortalecer as pessoas vai aproximar mais de Deus vai ser uma benção então é isso pessoal Deus abençoe e até os próximos capítulos eles abriram as portas ainda pra gente voltar de tarde ainda porque mudam os turnos né sim verdade mudam os turnos dos professores então eles falaram pra gente ainda voltar né a tarde é o próximo episódio é dando certo a gente voltar à noite também e foi boas vendas aí foi sim graças a Deus foi uma benção e as pessoas que apenas compravam materiais de saúde a gente já implementava dando uma revista evangelística a plenitude da vida pra que as pessoas também tenham acesso a um contato mais direto com Deus né o mais importante também foi o contato que nós fizemos com as pessoas né a palavra que uma palavra de esperança sim foi maravilhoso fizeram foi oração hoje fizeram bastante oração rapaz acho que foi umas cinco orações assim oh glória poderia ter feito mais né mas foi isso aí não que bom então é isso vamos lá vamos lá então meus amigos voltamos no almoço não falei muito sobre o almoço que estava uma delícia não deu nem tempo comemos aqui bem uma delícia comida só que começou a chover então a chuva atrapalhou um pouquinho o andamento do trabalho né mas vamos desistir não tem gente o Jabes ainda está lá na escola agora foi agora tarde já são três horas da tarde três e cinco e o Jabes e o Marcos estão lá na escola eu vou esperar a chuva parar um pouquinho eu estou aqui embaixo da Marquise para poder atravessar para não molhar o equipamento nem a câmera mas já trago mais novidades para vocês não sai daí então estamos aí ainda na escolinha na parte da tarde são agora três e meia quase a chuva deu uma tregonha então eu consegui vir espero eu conseguir chegar até a noite né com o pessoal para fazer um fechamento né um encerramento mas olha o trabalho continuando aí o Jabes e o Marquinhos uma benção essa moça essa moça aqui ela é filha do senhor que emprestava casa para a gente lá em Capitólio onde foi o primeiro IAG se eu conseguir uma foto eu vou inserir aqui no para vocês verem onde começou o IAG ela é filha de seu Zé Barros que era muito querido que permitiu a gente trabalhar lá ele emprestou uma casinha e a gente começou lá ele faleceu este ano um homem muito querido um homem muito querido e ela é filha dele saudoso o seu Zé Barros não quero mais a gente perdeu o nosso pai agora um pouco pedi pela saúde emocional nossa da minha mãe a gente tem medo ela inflamou a depressão que era um pelo outro os dois juntos o tempo inteiro então que Deus dê força para a gente seguir em frente continuar os desejos entender os desejos de Deus continuar tudo que ele plantou para a gente que ele nos ensinou para a gente possa dar continuidade aceitar ter essa aceitação faz quanto tempo? para o bem estar dele onde já que ele esteja já fazem quanto tempo? 21 de janeiro 21 de janeiro foi esse ano mesmo? esse ano mesmo ontem hoje está fazendo dois meses tu trouxe o teu bíblio de abris? tu pode pegar rapidinho tem um verso que eu gosto muito que me conforta muito que ele está em Apocalipse 21.4 que fala justamente sobre isso a questão de que essa vida é passageira mas Deus tem algo muito maior um propósito muito maior e um propósito que nunca vai como é que eu posso dizer assim? nunca vai cessar e por mais que essa vida seja dolorosa e tenha todas as dores e dificuldades que a gente passa mas como eu falei Deus tem um propósito muito maior ele há de fazer novos céus e nova terra esse dia lê essa promessa eu falo que eu tudo agradeço seja mal seja bom eu agradeço porque tem um propósito talvez eu não entendi agora mas lá na frente eu vou entender então tudo eu dou graças sim é Apocalipse 21.4 que fala assim aqui foi uma visão que João teve o profeta João o apóstolo João está no livro do Apocalipse ele fala assim vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa nova Jerusalém que desceu do céu da parte de Deus ataviado como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus ou seja a casa de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles aí o verso 4 fala assim que é o que eu mais gosto e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá já não haverá mais luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram então pra mim isso é incrível por quê? porque eu vejo assim que a coisa que mais abate o ser humano é a morte tanto você morrer você não quer morrer porque a gente tem um desejo de viver eternamente como também você perder e a gente querido seu e aí ele promete o que? esse que enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte o pranto o luto a dor não existirá mais então pra mim essa é uma promessa que eu me apego e é o desejo que eu tenho pras pessoas também assim como você e a tua família passando por um momento de luto de dificuldade quando a gente tem noção disso e de crer nisso as coisas ficam mais fáceis de passar porque você sabe que essa vida não é simplesmente um fim em si mesma tem uma vida além pra aqueles que creem em Cristo pra aqueles que tem ele como seu salvador então esse é o nosso desejo pra tua vida pra vida da tua família também e a gente vai orar assim pra que Deus possa fortalecer você e tua mãe e tua família emocionalmente pra passar por esse momento então vamos orar nosso bondoso Deus e amado Pai nós te agradecemos por estar na tua presença muito obrigado por podermos falar contigo muito obrigado por podermos orar a ti e recorrermos a ti através da oração nós pedimos agora pela vida da Emilene que o Senhor possa estar com ela com a mãe dela com a sua família de modo geral que o Senhor possa estar trazendo alívio e conforto emocional pra cada um deles e talvez mesmo sem entender o porquê ou o propósito dessa situação que eles têm passado mas que o Senhor possa trazer força firmeza pra cada um deles ânimo, vigor e saúde emocional também e que mesmo sem entender agora mas que o Senhor possa fazê-los permanecer firmes fortes e que no momento certo o Senhor possa fazê-los entender Senhor Deus e que a Emilene e toda a sua família tenha em vista que essa vida não é um fim em si mesmo mas essa vida ela pode ser estendida e pode ser vivida pela eternidade pra aqueles que acreditam em ti pra aqueles que tem o Senhor como salvador então eu te peço pela vida dela pela vida da família dela pela vida da mãe dela também que o Senhor possa também estar com cada uma das pessoas dessa escola cada uma das professoras com as suas lutas dificuldades e que o Senhor possa abençoar essa escola também abençoando cada uma das crianças que estudam aqui e as suas mães os seus pais os seus familiares Senhor Deus muito obrigado por desde já ouvir a nossa oração muito obrigado por podermos falar contigo e por todo o teu carinho e teu amor por nós nós te pedimos isso em nome de Jesus amém amém então muitíssimo obrigado Emilene que Deus abençoe grandemente e te dê força pra você e pra tua família Deus abençoe também obrigado também acho que é o seu graças ao pai dessa moça e foi desde o começo quando acho que quando o Silverino entrou em contato começou procurar pra essa obra foi a primeira pessoa que cedeu o estabelecimento pra ser o primeiro depósito o primeiro escritório que benção verdade primeiro escritório primeiro tudo primeiro endereço em Capitólio foi lá o pai dela por intermédio dele que estamos aqui o trabalho aconteceu sim com certeza é uma benção triste e ao mesmo tempo feliz triste porque ele faleceu e feliz por ter encontrado com ele poder ter falado alguma palavra sim ter deixado essa mensagem bem na hora que a pessoa mais necessita uma benção foi esse momento bonito que tivemos agora não vou andar aqui porque está chovendo mas tivemos esse momento especial onde pudemos estar com a filha do Zé Barros foi assim muito emocionante pra todo mundo o primeiro endereço do IAG que Deus possa confortá-la que possamos orar por ela o nome dela é Emilene a esposa do Zé Barros não estou lembrando o nome mas eu vou conseguir colocar aqui no vídeo vou procurar saber o nome da mãe dela pra gente poder orar pra confortar porque eles eram muito unidos a gente quando a gente estava aqui no escritório deixa eu virar pra cá a gente estava aqui no escritório e via os dois indo atrás de gado ele no cavalo e ela também eles iam alimentar os gados deles que eles mexiam com gado de leite aí ele ia no cavalo ela ia também no cavalo assim era nossa pareciam assim um casal de 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 novinhos de namorados como a gente fala né então foi agora dia 21 de janeiro ele faleceu então peço que os amigos que estão nos acompanhando orem por essa família né mas que as palavras ali ditas pelo Marcos e pelo Jabes possam fazer conforto ao coração nesse momento de tristeza de morte de perda que ninguém está esperando não é natural do ser humano né perder alguém assim que nós possamos confiar em Jesus Cristo que ele que nos dá vida eterna bom a chuva persiste não sei se eu vou conseguir acompanhar mais as duplas aí pela cidade rodando por causa da chuva não tem como molhar a câmera né e arriscar com guarda-chuva não dá certo mas eu volto mais tarde ainda pra gente fazer um fechamento e pra poder contar pra vocês mas acabou aqui a escola deixa eu voltar pra cá que eu possa contar pra vocês mais mais testemunhos de pessoas né assim como a Emilene há pessoas que com os baques da vida não tem muitos não tem esperança porque não conhecem a Jesus e é pra isso que o IAG existe pra levantar jovens deixa eu ajeitar aqui peraí pra levantar jovens que tragam esperança que façam a diferença no mundo e você pode ajudar cada vez mais com contribuindo com os jovens né podendo apadrinhar algum deles pra que eles possam estudar aqui contribuindo como vocês queiram podendo também contribuir com o projeto Folhas de Outono onde levamos esperança pra essas pessoas na forma de livro e assim eu tô com um nó na garganta assim porque essa história agora aqui me deixou um pouco assim pensativo né a respeito das coisas então continuamos aqui ainda devemos voltar aqui a noite porque tem um turno da noite aqui e a diretora permitiu que a gente ficasse aqui ainda então é isso daqui a pouco a gente volta com alguma novidade e não se esqueçam de participar na nossa campanha da van ou do micro-ônibus eu não sei pra que esse trabalho possa alcançar mais e mais cidades porque gente a morte a gente sabe que ela é real na vida de todo mundo mas a morte espiritual a falta de esperança a falta de Jesus é pior do que morrer pessoal pior do que a morte física né a morte espiritual a morte da falta de esperança e é isso que nós queremos esse o intuito do IAG levar esperança em forma de livro em forma de palavra em forma de oração a um mundo em trevas e você pode fazer a diferença nos ajudando contribuindo com a escola com o IAG com o projeto Folha de Outono com o projeto da van e é assim é isso tá bom daqui a pouco eu volto com vocês e aí Rafa tá sendo uma bênção graças a Deus a gente conseguiu já fazer a gente tá no terceiro a gente tá indo pro quarto quarteirão agora a gente já passou até a gente passou ali do outro lado do fórum que a gente conseguiu falar com a diretora como a gente não pode vender dentro de um fórum a gente pediu pra conversar com a diretora falaram que a gente tinha conversado com ela e tal a gente conversou com ela e a gente deixou lá o nosso contato e os materiais que nós temos e a gente divulgou bastante lá sobre o nosso ministério sobre o IAG e tal e ela gostou bastante ela falou que aquele era podia ser até um momento que ela tava precisando receber aquela mensagem a gente deixou um livro Felicidade Plena com ela ela gostou bastante falou que ia divulgar o trabalho lá dentro também depois no grupo e a gente agora tá vindo visitando as outras casas aqui vamos fazer uma casa eu vou ficar aqui dentro do carro beleza pra pessoa não ficar achando né ficar assim desconfiado e tudo mais vamos ver se a gente consegue filmar uma abordagemzinha de vocês já beleza a frutose é a glicose a frutose especialmente quando ela entra em contato com o hidrogênio do ar depois de um pouco de tempo que ela acaba desidratando porque o mel é praticamente néctar desidratado ele vai formando o hidreto de frutose o que é o hidreto de frutose o hidreto de frutose é a substância que quando tá na temperatura ambiente ele é sólido então ele fica naquela consistência pastosa sabe então quando ele tiver pastosa você pode saber que é o mel verdadeiro até porque o mel cristalizado ele tem mais poder medicinal do que o mel normal e eu tenho 18 você é inteligente né ah porque eu compro eu compro direto mel pra me dar pros meus meninos né que não tem sorte com o mel não é? onde você compra o seu mel? aí você vai orar e sai me lavar sim pode deixar que a gente não vai deixar de orar por você isso por ser sua família amém tchau olha o cachorrinho vem princesa princesa olha lá olha lá princesa vixi gostou vem princesa tchau fiquem com Deus obrigado amigo estamos aqui com o Arthur e o Vitor né estão ali fazendo uma estamos dentro do carro pra não inibir o trabalho deles ali né ele está dentro do carro só pra poder registrar dois jovens missionários já está noitezinho deixa eu ver se dá pra filmar o céu aqui já está noitezinho a luz acesa a gente está aqui são exatamente seis e trinta e cinco mais ou menos já encerrando né né Gui sim encerrando por hoje sim agora nesse horário às vezes pode é bater na casa das pessoas assim a noite pode ser inconveniente né sim mas amanhã tem mais sim a gente vai se encontrar na casa lá pra fazer um fechamento e contar as bênçãos fique com a gente até o final poder receber as bênçãos né esse dia tão tão agradável que nós passamos na obra do Senhor buscando almas para Cristo buscando fazer o trabalho que Jesus nos comissionou né de porta em porta e assim espalharmos a esperança do evangelho de Jesus nos corações sedentes ali segue o Vitor e o Arthur já nos momentos finais a gente passou aqui pra dar uma carolinha pra eles vou desligar o carro acho que eles estão se despedindo a gente vai morar agora com ela chegamos e Arthur como foi? foi muito bom graças a Deus uma bênção a gente a hora que a gente ligou pra vocês a gente ainda não tinha ido ali a gente falou não vamos só mais uma casa pelo menos aí ela ia comprar um mel nosso só que diz ela que tinha muito de estoque já que ela tinha comprado uns 3 litros porque ela produz produz doce essas coisas e ela pediu pra gente voltar uma outra vez uma bênção a gente conseguiu orar com ela foi interessante vocês fizeram oração fizeram oração com ela é mesmo engraçado toda vez que a gente chega pra conversar com as pessoas elas olham assim tão desconfiadas e meio que tipo o que que tá acontecendo e aí no final as pessoas elas já estão olha só que legal e você já tá mais íntimo você até mais amigo elas nos atendem com a guarda bem alta assim vem com o pé atrás e aí depois de um tempo elas tão soltas tão conversando falando sobre a vida aceitam oração e o que eu achei muito interessante é que sempre que a gente oferece uma oração essas pessoas pedem que a gente entre na casa delas sabe tipo a gente ir lá no meio da sala chama as crianças pra virem orar com as gente e hoje já aconteceu umas 3 vezes isso a gente orou em várias casas o pessoal quer que a casa inteira seja abençoado que é que entre na casa né é interessante legal vamos lá então pessoal terminamos assim o dia um dia produtivo de muito trabalho quero agradecer a todos os participantes aqui conosco agradecer vocês que nos acompanharam até agora nesse vídeo ficou um pouco longo mas tenho certeza que é uma benção e espero que vocês tenham gostado porque juntos avançaremos valeu pessoal valeu foi isso pessoal vamos lá até mais IAG juntos avançaremos tchau tchau Legenda Adriana Zanotto